Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um assunto sobre psicologia e se vocês quiserem conferir só continuar, assistindo o vídeo, vamos lá? Bom gente, então, esse é o meu primeiro vídeo de psicologia aqui no canal. Se vocês gostam que eu traga vídeos sobre o meu curso da faculdade aqui para vocês, deixa o gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações que vai me ajudar bastante. Para começar essa série de vídeos de psicologia que eu pretendo colocar todo sábado para vocês, eu trouxe um vídeo falando sobre a memória para os processos psicológicos básicos. Para começar, os processos psicológicos básicos, eles são funções mentais, como percepção, sensação, memória, linguagem, aprendizado e muito mais, que se encaixam dentro da psicologia e todos eles juntos formam os processos psicológicos básicos. Eu tive essa matéria no meu primeiro semestre de psicologia e eu vou começar trazendo assunto para vocês desde o meu primeiro semestre até o meu semestre atual, que é o terceiro, e eu espero que vocês gostem dessa aventura, desses novos estilos de vídeos aqui no canal, porque é uma coisa que eu amo demais, é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que eu adoro falar sobre e que eu sei mesmo falar sobre os detalhes de tudo que vocês quiserem saber. Óbvio que eu não vou trazer todos os assuntos da minha faculdade aqui para vocês, mas eu vou trazer dos assuntos que eu sei falar mais, então processos psicológicos básicos, neurociência, desenvolvimento infantil, desenvolvimento adolescente e muito mais, sem contar das doenças mentais, como ansiedade, esquizofrenia, Alzheimer e muito mais. Uma coisa que vocês vão perceber bastante é que processos psicológicos básicos e neurociências se relacionam muito. A única diferença é que a neurociência, ela traz todos os assuntos que processos psicológicos básicos trazem, porém de uma forma mais bruta, mais biológica. Então a gente consegue entender o passo a passo de como cada coisa acontece de uma forma mais ciência. Agora, processos psicológicos básicos é uma coisa mais suave, que todo mundo consegue entender de forma geral e que traz, por exemplo, os diferentes tipos de memória, como eu vou falar hoje para vocês, e assuntos mais básicos que eu consigo explicar para todo mundo entender. Agora sim, começando verdadeiramente o assunto sobre a memória, todo mundo aqui sabe que a gente usa a nossa memória para guardar informações, principalmente, para recuperar essas informações e usá-las no futuro, então, por exemplo, quando eu estudo para uma prova e vou recuperar tudo o que eu estudei na hora da prova, e também para criar códigos na nossa cabeça para fazer com que a gente lembre disso depois. Para todo mundo entender, eu vou falar para vocês que a memória é como se fosse um computador. Então, o teclado seria a codificação, então, é a nossa primeira visão da memória quando a gente está passando ela para a nossa CPU, que seria o armazenamento. Então, quando a gente armazena memória, é como se o computador estivesse armazenando na CPU dele. E para recuperar essa memória que já estava armazenada, eu vou usar um monitor de exemplo, que ele nos mostra todas as informações que a CPU guardou. A gente definitivamente não guarda na nossa mente tudo o que a gente vive, tudo o que a gente escuta, tudo o que a gente olha, porque senão a nossa memória já estaria lotada aos 17 anos de idade, a gente provavelmente morreria sem espaço, porque o nosso cérebro, ele se sobrecarregaria, esquentaria muito e provavelmente ia parar de funcionar. E como que a gente guarda essas informações, então? A gente sempre classifica isso de uma forma involuntária, as informações como relevância. Então, a gente só consegue armazenar as informações mais importantes, sentimentalmente falando e emocionalmente falando também, para a gente. Então, por exemplo, quando uma informação vem de alguém que a gente gosta muito, então, por exemplo, nosso namorado, nossa mãe, nosso pai, a gente tende a guardar mais essas informações. Ou quando a gente está, por exemplo, com os nossos amigos, rindo muito, e aquilo é um momento muito feliz para a gente, a gente tende a guardar essa informação. E isso se prova, porque se vocês pararem para pensar, vocês não têm quase nenhuma informação da infância de vocês. As únicas informações e lembranças que a gente tem da nossa infância são de histórias que contam para a gente, ou de fotos. Então, a gente vê uma foto e a pessoa conta a história daquela foto e a gente armazena, porque a gente não lembra verdadeiramente de ter vivido aquela situação. Justamente porque quando a gente é muito pequeno, a gente não consegue se lembrar das coisas com clareza. A gente começa a se lembrar das coisas com clareza quando a gente é alfabetizado. Quando a gente está verdadeiramente falando, a gente consegue se lembrar. Tanto que a maioria dos fatos da nossa infância que a gente lembra de ter vivido e não que alguém contou para a gente, é porque a gente já estava alfabetizado. Então, a gente tinha como dar nome àquela situação, àquele sentimento, a gente entendia a situação, a gente criava códigos para lembrar delas. Então, a alfabetização, a linguagem, ela está muito relacionada também a como a gente vai guardar essa memória e se a gente vai armazenar ela ou não. Para uma informação ficar armazenada na nossa cabeça, no nosso cérebro, existem três passos para serem seguidos pelo nosso corpinho humano aqui. A informação passa primeiro pela memória sensorial. A memória sensorial, ela vem de sensação, e uma sensação é nada mais nada menos que a ativação dos órgãos do sentido através de uma energia física. Então, por exemplo, quando a gente está caminhando na rua e a gente sente o cheiro do perfume do nosso namorado, e aí a gente olha para trás, assim, pensando que ele tinha acabado de passar pela gente, mas, na verdade, era só uma pessoa usando o mesmo perfume que ele. Isso é uma memória sensorial, é uma memória que ela se dá através dos nossos órgãos do sentido. O segundo passo para armazenamento de informação é a memória de curto prazo. A memória de curto prazo, ela é uma memória que fica na nossa cabeça de 15 a 25 segundos e depois se torna impossível a gente se lembrar dela. Por exemplo, quando a gente está passeando de carro com os nossos pais e aí a sua mãe olha um cabeleireiro que inaugurou e fala pega o telefone porque eu quero ligar. Porém, o carro está em movimento e você precisa olhar para o número e gravar o número para poder anotar ele rápido no celular ou onde quer que seja. Então, você fica repetindo na sua cabeça 445-566-77 o número do lugar para tentar gravar e dar para a sua mãe depois. Porém, só fica de 15 a 25 segundos. Então, você tem que ser muito rápida e se você parar de repetir a sequência numérica você vai provavelmente esquecer e não vai conseguir dar o telefone para a sua mãe depois. A única coisa que pode acontecer é que se você ficar repetindo várias vezes esse número o prazo se estenda na sua cabeça e você consiga segurar o número de telefone que a sua mãe pediu por mais tempo que 25 segundos. Um último detalhe sobre essa memória de curto prazo se chama ensaio elaborativo. O ensaio elaborativo é muito legal que é quando, por exemplo, no mesmo exemplo do número de telefone do cabeleireiro você cria uma música com os números. Então, por exemplo, você começa a cantar os números e cria um ritmo então você consegue provavelmente levar a informação para a memória de longo prazo. E aí você consegue armazenar os números que sua mãe pediu porque você transformou ele em uma música. E o nosso cérebro tende a armazenar melhor as coisas se você relacionar com coisas que você já está acostumado a viver no seu cotidiano. Ou seja... E quando a informação é verdadeiramente guardada no seu cérebro, se chama memória de longo prazo. Ela fica no seu cérebro pra sempre e você nunca vai esquecer dela. Porém, ela pode ser muito difícil de ser trazida de volta à tona. Então, por exemplo, quem estuda sabe que se você vai toda semana lá na aula de inglês, duas vezes por semana, você não esquece por nada, como se fala em inglês. Você não esquece as regras, você não esquece nada mesmo. Mas se você ficar 15 anos depois de formada, sem praticar, sem falar, sem ficar treinando, escrevendo, vendo filmes, séries, músicas e inglês, quando você for precisar falar novamente, seu inglês vai estar enferrujado. O que seria isso? É quando a gente vai voltar a falar e a nossa pronúncia está muito ruim. A gente não lembra certas regras, então a gente não lembra se a pessoa vem antes do verbo, ou se o verbo vem antes da pessoa, porque no inglês é trocado. E a gente precisa estudar novamente por mais ou menos um mês, dois meses, todos os dias, que você já vai pegar o jeito de novo, porque o inglês vai estar sempre na sua cabeça. A única coisa é que se você parar de praticar, você vai deixar de falar com perfeição. Isso funciona também pro português ou também com o andar, uma coisa super natural que a gente faz todos os dias. Se vocês pararem pra pensar, uma pessoa que ficou cinco, seis, sete, oito meses de cama num hospital, sem andar pra absolutamente nada, quando for pisar no chão novamente vai ser muito difícil dessa pessoa andar. Ela vai precisar fazer fisioterapia e ter um acompanhamento pra conseguir andar normalmente, mas ela sabe como andar, ela só não consegue mais ter a firmeza que ela tinha antes, porque ela ficou muito tempo sem praticar. A gente tem também vários tipos de memórias. E a memória que eu vou falar primeiro pra vocês é a memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória que permite a gente deixar alguma coisa em stand-by no nosso cérebro, porque a gente vai usar ela daqui a pouco. Então, por exemplo, é quando a gente está na escola fazendo uma conta de matemática, e aí deu um resultado e a gente precisa usar esse resultado pra fazer outra conta. Então, a gente guarda esse resultado na nossa cabeça, faz a outra conta e encaixa esse resultado na conta que a gente está fazendo naquele momento. Então, é um processo que exige muita energia, porque a gente precisa de concentração pra duas coisas ao mesmo tempo. Fazer a conta e guardar o resultado da conta anterior na nossa cabeça. A memória declarativa é a memória que armazena fatos. Então, por exemplo, nomes, idades, ou, por exemplo, coisas muito simples. Por exemplo, uma bicicleta tem duas rodas, um carro tem quatro rodas. Então, esses fatos são armazenados na memória declarativa. A memória processual, ela armazena os nossos hábitos. Então, por exemplo, é quando ela armazena o que eu disse pra vocês sobre o andar de bicicleta. É quando a gente joga um jogo e depois de muitos anos a gente vai jogar o mesmo jogo e a gente sabe como jogar. Porque a nossa memória processual armazenou os nossos hábitos. Leitura, jogo, andar de bicicleta, dirigir e tudo mais, são memórias processuais. Pra não confundir as duas coisas, é só lembrar dessa maneira seguinte. Informações sobre as coisas é memória declarativa. Informações sobre como fazer essas coisas é memória processual. A memória semântica, ela tá presente na maioria do nosso período escolar. Então, por exemplo, são memórias que armazenam nada mais nada menos que fatos gerais, regras de lógica e tudo mais. Por exemplo, Báscara, regra de mais e menos na matemática, quem descobriu o Brasil, a crise de 1929 e todos esses fatos mais escolares e educativos. E por último, mas com certeza não fica pra trás porque é muito importante, é a memória episódica. A memória episódica é mais ou menos uma coisa subjetiva de cada ser humano. Então é como cada um de nós lembra de determinados momentos que aconteceram na nossa vida. Por exemplo, nosso primeiro beijo, como foi quando a gente andou de bicicleta pela primeira vez, alguma morte de um ente querido. E todas essas situações relacionadas à nossa história pessoal e aos nossos sentimentos chamam memórias episódicas. Gente, esse foi o nosso primeiro vídeo de psicologia aqui no canal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a nossa memória. No vídeo de neurociências, que eu falar sobre a memória, vocês vão entender mais biologicamente como funciona a passagem de informações de uma fase pra outra, como fica no cérebro as divisões do tipo de memória diferente e tudo mais. Então se vocês gostaram, eu espero que vocês gostem desse futuro vídeo também. Cliquem em gostei aqui embaixo, comentem aqui embaixo pra mim saber se vocês querem mais vídeos como esses aqui no canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, que me ajuda muito. Um big, big, big beijão e tchau, tchau. Tchau!